Música Planos de saúde, como viver sem eles quando a saúde pública do país não consegue atender as necessidades da população? Mas nem pagando é tão simples. Você vai ver agora que usuários de planos necessitam ir à justiça para garantir atendimento. Depois de um sinal físico que mais parecia uma hérnia, a pedido do namorado, a professora Sara Paz, de 37 anos, fez um exame. E eu comecei a minha saga atrás de vários médicos que atendessem pelo meu plano para descobrir o que pudesse ser. E todos eles desconfiavam que pudesse ser um mioma só. Até que veio a minha cirurgia e na biópsia descobriu que era câncer, câncer de ovário. Sara afastou-se do trabalho para o tratamento que no início foi autorizado. Mas a guerra com o plano de saúde estava prestes a começar. Eles começaram a barrar minhas injeções para imunidade, para anemia. Aí começaram a questionar com o médico o uso dessas injeções. Então esses foram os primeiros problemas que eu comecei a ter com o plano de saúde. E aí está impressa a negativa por e-mail para o PET. Esse exame que custa quase 4 mil reais e que, de acordo com os médicos, seria importante para avaliar as condições da paciente. O representante do Ministério Público, no Distrito Federal, explica como o paciente deve agir em casos como esse, da Sara. Ele tendo um plano, o plano se negando a prestar o serviço ou dar o medicamento, ele deve judicializar contra a operadora. E ao mesmo tempo ele deve buscar também os serviços a serem prestados pelo Estado, porque ele continua mantendo o direito contra o Estado. Incentivado pelos amigos, eu resolvi entrar na Justiça para conseguir que eles cobrissem esse exame. E cobriram? Cobriram. Depois de muita pressão do PROCON, ANS, advogado, eles liberaram esse exame. Estava vencida apenas uma batalha pela própria vida. Mesmo com a necessidade de repouso, Sara concentrou forças, pesquisou, reuniu documentos. Mais uma vez, segundo ela, o plano de saúde tentava deixá-la na mão. Agora, na minha segunda cirurgia, foi a retirada dos órgãos que estavam afetados pelo tumor, que é o sistema reprodutor. Então, tiraram o útero, o outro ovário, tiraram o tumor e tiraram outras coisas aqui na região. E na hora de fazer a biópsia, o laboratório me ligou dizendo que o plano não cobria tudo. Que de 10 amostras, 4 amostras eles não iam cobrir. Aí eu tive que correr contra o tempo e paguei mil reais. Agora, a professora vai recorrer novamente à Justiça para ter reembolsado pelo plano o que pagou pela biópsia. Eu acho que não é justo, eu não estou trabalhando, estou afastada e ainda ter que arcar com esse valor. Sara cobra da Agência Reguladora Governamental, a ANS, mais rigor em relação aos planos de saúde. Porque, na opinião dela, as operadoras demoram a atender os pedidos. E quando se manifestam, pode ser tarde demais. Eu tenho relatos de pessoas perto de mim que o plano de saúde ligou depois. Ó, a injeção da imunidade foi liberada. Não, mas a pessoa já faleceu já. Né, então, é muito difícil, né? E agora, a repórter Natália Borges mostra quais os deveres dos planos de saúde e os direitos do cidadão no momento de usar esses serviços. Segundo o IBGE, cerca de 25% dos brasileiros pagam por um plano de saúde. Isso representa um quarto da população. Mas em cada estado do país, a procura pela rede particular é diferente. Acontece em estados como Alagoas, por exemplo, que tem a grande parte do serviço ofertado pela rede privada, quase 90%. Em que a rede SUS não está construída. E tem que tudo ser contratado na rede privada. O tempo de espera para conseguir atendimento é um dos fatores que levam milhares de pessoas a contratar um plano de saúde. É que a rede pública não tem um tempo máximo para que o paciente seja atendido. A única exceção é sobre os casos de pacientes com câncer. A Lei 12.732 de 2012 garante que o cidadão diagnosticado com a doença comece o tratamento pelo SUS em até 60 dias. Já os planos particulares são obrigados a oferecer consultas, exames e cirurgias em um prazo determinado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar é quem regula o setor e especifica em até quantos dias úteis o cliente tem que ser atendido. Por exemplo, sabe quando você liga para a lista de nutricionistas credenciados com o seu plano e só consegue uma consulta para daqui a dois meses? Nesses casos, o cliente precisa ligar para o plano de saúde e exigir o telefone de um médico que atenda antes. A norma da ANS é clara. O cliente tem que ser atendido em até 10 dias úteis. Milhares de clientes desconhecem os próprios direitos ao contratar um plano de saúde. Ao mesmo tempo, não sabem quais são os deveres da operadora. Existem casos, por exemplo, em que a pessoa acha que tem direito a determinado procedimento ou consulta, mas pagou por um plano de saúde mais básico, que não cobre o que ele precisa. Porque às vezes a pessoa acha que, ah, mas o meu plano é ambulatorial e ela quer ser internada. Ela não pode. O plano não se obriga a isso. E isso hoje o judiciário entende perfeitamente. A ANS não dita o preço cobrado pelas operadoras, mas estipula o percentual máximo para o reajuste. Para isso, a agência acompanha de perto os valores praticados pelo mercado em todo o Brasil. Na última pesquisa, por exemplo, a ANS constatou que o estado de São Paulo tem o preço médio mais barato, enquanto o Distrito Federal cobra o valor mais alto. O plano de saúde é o serviço mais procurado por quem quer fugir da rede pública. Mas o advogado lembra que existe uma outra opção, só que mais cara. É o chamado seguro saúde. Uma situação que se baseia pelo reembolso. Você chega ao hospital, faz o seu atendimento, deposita o seu cheque, pagando pelo serviço que o hospital prestou, pega todas as notas fiscais e encaminha ao seu seguro. O seguro vai lhe ressarcir. O Repórter Justiça chega ao fim, mas a nossa equipe já prepara o programa da semana que vem com um assunto que certamente mexe com a vida do cidadão brasileiro. Até lá! O Repórter Justiça chega ao fim, mas a nossa equipe já prepara o programa da semana que vem com a vida do cidadão brasileiro. O Repórter Justiça chega ao fim, mas a nossa equipe já prepara o programa da semana que vem com a vida do cidadão brasileiro. O Repórter Justiça chega ao fim, mas a nossa equipe já prepara o programa da semana que vem com a vida do cidadão brasileiro.